Aqui no canal Pretz FC, seguindo com as projeções dos grandes times para a temporada de 2024 Eu falo agora do Atlético Mineiro, que pra mim é um dos fortes times para este ano Com a chegada do Scarpa, o Atlético realmente melhora ainda mais o seu time E tem a sequência do trabalho do Luiz Felipe Scolari, que levou o Galo a Libertadores da América na fase de grupos Então, o ano do Galo, pelo menos, na minha projeção Campeão Mineiro, aí no Campeonato Brasileiro fica entre os quatro, acho que vai ser quarto colocado Na Libertadores da América, pra mim é forte favorito, vai ser campeão da Libertadores Acho que o Galo vai ser o campeão este ano E na Copa do Brasil vai cair nas quartas de final Essa é a minha projeção pro Galo, numa temporada muito interessante com o Luiz Felipe Scolari e seu time bastante reforçado E com a sequência, é claro, do trabalho da atual diretoria Com o estádio do Galo no seu segundo ano consecutivo E aí tendo um público ainda mais adaptado e cada vez maior Com mais receitas também E evidentemente que o Galo, se mantiver o Rodrigo Caetano, se ele não for pra seleção brasileira Também é uma sequência de trabalho de um executivo Que conhece muito bem o elenco e também o trabalho da diretoria Então é isso, esse é o ano do Galo na minha projeção Campeão mineiro e acho que vai ganhar a Libertadores o Galo Mantendo a sequência dos times brasileiros como campeões Vamos ver Um grande abraço, saúde pra todo mundo E até a próxima